Fala galera aqui, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo sol dele, Endigma. É ele mesmo. Velho, mano, estou ansioso porque é de um dos personagens que a galera mais gosta de Bleach, tá? Que é o Aizen, hipnose perfeita. Eu assisti, a Bia não, mas eu acho que ela lembra de alguns rolês e de algumas músicas que ela já reagiu. É, eu vi muita música do Aizen. Tá, então mano, vamos conferir porque, cara, 100 minutos de músculo do Aizen vai contar muita coisa, então só bora. Aproveita e se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito no Zaco. Acompanhe também na parte que tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então galera, vai lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora nóis, velho. O Hongioko, lembra do nome? Uhum, Hongioko. Capitãs chamados É uma reunião Invasores querem Tempo de execução Entre lutas, mentiras Conspiração O serete acorda Com menos um campeão Me afirma o morte de nada Por favor, leia minha carta Alguém que tanto confiava Da minha morte é a culpada Sendo na centro a 46 Uma chacena realizada Suas homens eram hipnose Cada uma delas era falsa Floreçada e descartada Quando esvada seu peito pérfura Brau Brau Sua desculpa se diz o Gaia Eu devia tá desfigurado Desde quando eu armei um plano De que eu sou chamado de capitão Saiba que vocês eu nunca engana Apenas meu verdadeiro não virão Eu acho que vocês já estão entendendo Eu acho que você já está parecendo Eu acho que você já está parecendo O que é isso? 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 O poder do Rukyoku, vejam arrancas sendo criados Seu poder perigoso, Doryhimi, bem-vindo ao palácio Subiu o céu de las noches, uma invasão foi formada Pra que a chave real seja forjada, reunam seus dez espadas Invadiram nosso mundo e tocar a cura viraram nada Acham que me enganariam usando essa cidade falsa Mesmo aqui no Rukundai, o plano será cumprido Todos verão o sereite, certe estruida Irá conxinje que é vingança, mas isso não é capaz Porque tem medo, já morreram há 100 anos atrás O mundo inteiro você reiverteu, é sério que só pode fazer isso Como acho que enganaria alguém, que engana os incursos sentidos Coraça que eu sabia, a Mara chegaria Cada passo que tomou foi um ideia minha Jovem rizzo garante e teca o teu Me viu na famílio Feito todo Ué, mudes Ixi a treta, x1 Eita Nossa Me deu tempo Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Mano Enigma você ainda tem garganta depois dessa Mano É uma pena que o meu poder desapareça Pura rara Não ver vai morrer a se sujeitar Logo Agora minha vontade rejeita A única forma De vocês vencerei é me selar Eita Nossa Caraca Minas O que vê não é verdade Então Quebra É que outra Sou ninguém Podem Agora Sinta A minha visão Vocês Pensar É sempre Uma ilusão O Trono Do céu Será Quebra Caraca Caraca Vai dar um Será que vai aparecer o Rei Quincy? Meu Deus Acabou 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 Eu pensei que ia dar o time skip pro Rei Quincy O Rei Quincy Eu acho que vai lá falar com ele É Eu acho que é Porque depois ele se junta com o Itigo pra ganhar do Rei Quincy O Enigma não O Enigma pegou apenas até a parte aonde ele é selado Não falou mais nada depois disso Mas eu aposto que quem é fã do Weizen viu Cara Foi que música frenética Mano verdade Foi 6 minutos Mano foi irado Foda Mano o mais louco que eu acho É porque o Enigma Eu acho bacana mano Porque tipo assim Ele não necessariamente né Ele conta o que aconteceu Mas ele dá Ele passa o sentimento das coisas que aconteceram Pra pessoa possivelmente ficar curiosa e ir lá conferir Porque ele não disse se perdeu se ganhou Da luta o que foi que aconteceu Ele falou mano ó Pincela aqui Pincela acolá É Está curioso? Atecer a sua curiosidade Vai lá Ele tá certo Mano eu acho que ele tá Mano é irado né mano É Conseguir hypear o personagem né Exatamente Pra gente ir atrás da obra Porque com aqui né Eu assisti A Bia não Então a minha perspectiva relacionada a música é uma E a da Bia é outra E aí eu acho muito interessante do jeito que ele passa Porque mano Ele pegou os pontos altos do personagem né Porque você há de concordar comigo Que Bleach meu amigo De Filler ó Disputa com o da Tebaio tá Nossa senhora meu amigo Pra mim Bleach É o que faz pior Essa parada de Filler É De todos Disparados Não assiste Bleach tá galera Todos Mano deixa aí nos comentários se você gosta Com a conta comigo Sabe por que? Porque eu lembro Mano eu lembro Como se mano Eu fiquei tão indignado Que eu nunca apaguei isso da minha memória mano Aquela maquinazinha do divertidamente Que joga por esquecimento Eu fiquei Não funciona contigo né Não funciona Porque eu fiquei indignado Porque se eu não me engano Ele tava lutando contra o Grimmie Joe A galera Caraca meu irmão Depois do Grimmie Joe Ele vai lutar contra o Ilkiora Meu Deus Ah O final do episódio sabe como é? Disse aí ó Desculpem aí Mas a gente vai pra Filler Então Fique de boa Foi? Basicamente isso Caçado E a pessoa querendo mais Querendo mais na obra Isso Aí eu fiquei mano não acredito velho Isso aí é um balde de água feia viu Nossa senhora Mano eu só Eu não lembro se é no final do episódio Ou no começo do outro mano Se você lembra E se você ficou indignado igual a mim Mano já deixa nos comentários Vamos Vamos trocar essa ideia Porque Meu irmão Horroroso mano Eu gosto muito de Bleach Mas pra mim É o que Nossa De filha De história De personagem De tudo Eu gosto muito Mas tem mais falha Do que Muitos anime E na época Era os três primeiros né Da Tebayo Da Tebayo Naruto Bleach One Piece Pra mim Bleach Era o terceiro E o terceiro pra baixo Então eu já deixo aí também Se na época Ele era o terceiro E caso né Você tenha essa indignação Deixa aí que eu quero saber Sou demais galera É isso A gente tem que ficar por agora E até a próxima Tchau